e está no presídio de São Vicente do Sul. Cinco pessoas foram presas por furtar produtos eletrônicos em lojas da região metropolitana. O grupo é suspeito de levar mercadorias de pelo menos 60 estabelecimentos. As imagens flagraram o momento em que a quadrilha entra na loja e eles conseguem tirar a atenção dos funcionários agindo em conjunto. Em menos de um minuto, levam um videogame avaliado em cerca de R$ 4 mil. Já é um grupo que a terceira delegacia de Canoas estava atenta. Muitos fatos semelhantes, modos operantes, até conseguimos lograr êxito com essa operação e prender os cinco indivíduos envolvidos no furto. Esse caso que aconteceu em um shopping em Canoas é um dos 60 furtos que o grupo é investigado. Nesta manhã, as três mulheres e os dois homens foram presos em Porto Alegre e São Sebastião do Caí. Há suspeitas muito fortes que eles têm envolvimento em outros furtos semelhantes em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, Cachoeirinha, dentre outras cidades. Eles têm esse padrão, lojas de shopping, lojas movimentadas. Então é muito importante que empresários, comerciantes que tenham sofrido algum tipo de furto semelhante preservem as imagens e, se houver possibilidade, compareçam na delegacia para o reconhecimento pessoal ou fotográfico desses indivíduos. Eles têm em torno de 20 a 26 anos, é a idade que eles oscilam. Todos têm antecedentes por furto qualificado, dois por roubo e um fazia uso de tornozeleira. O grupo atuava em cidades da região metropolitana e costumava agir desapercebido, levando itens menores, mas de valor significativo. Produtores...